A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, determinou que um juiz de São Paulo deve proferir nova decisão sobre a progressão de regime de um preso. O magistrado deve analisar de forma concreta a necessidade ou não de realizar exame criminológico. O preso foi condenado a pena de 12 anos e 11 meses de prisão em regime inicial fechado pelos crimes de roubo e resistência. A defesa pediu a progressão de regime. O pedido foi negado pelo juiz de primeiro grau, que considerou necessário realizar exame criminológico. Ele deve pontuar as circunstâncias fáticas da questão, colocando, por exemplo, ele já praticou outras vezes este mesmo crime, ele não é primário. O Tribunal de Justiça de São Paulo se restringiu a afirmar que a decisão do juiz foi bem fundamentada. Por isso, a defesa entrou no STJ com novo habeas corpus, contestando a decisão do juiz de primeira instância. Para a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, o STJ já tem entendimento consolidado de que cabe ao magistrado verificar se o réu atende ou não aos requisitos para a progressão de regime. O juiz pode também determinar a realização de perícia se achar necessário, desde que a decisão seja fundamentada, o que não aconteceu nesse caso. Ainda segundo a ministra Laurita Vaz, a gravidade do crime e o tempo da pena não são argumentos válidos para que se condicione a progressão do regime penal à realização de exame criminológico. Por isso, deferiu em parte o pedido de liminar em habeas corpus e determinou que o juiz examine a eventual necessidade da perícia, de forma concreta e não apenas baseada na gravidade abstrata. Quando o juiz vai fundamentar a sua decisão, ele deve indicar fatos dos autos de forma concreta, balizando a sua decisão denegatória da progressão do regime. E não simplesmente dizer, ó, esse crime é um crime grave e por isso ele deve permanecer preso. Porque nessa fundamentação, ela é considerada uma fundamentação abstrata.